Eu já vivenciei Investiários do UFC O cara falou Vamos até voltar nesse ponto Porque eu acho que é um ponto legal Também na sua visão Que já teve inclusive essa experiência Numa época muito diferente Mas foi o início Desse negócio de MMA Que a gente via muito mais como um vale-tudo E uma luta ali por Divisão de artes marciais Mais do que hoje Porque hoje realmente O MMA Que é o Mixed Martial Arts Faz até mais sentido Porque não é um vale-tudo É cercado de várias regras E todo mundo sabe um pouquinho De tudo O lutador de jiu-jitsu Ele tem que saber trocar um pouco Enfim, ele faz um boxe Ele treina o wrestling É todo mundo um pouquinho completo Obviamente Cada um tem sua arte marcial base Mas é um outro esporte Do que você vivenciou Inclusive hoje Vejo um belo ator Um UFC Um ano Eles induzem Os lutadores de jiu-jitsu Esquecerem o jiu-jitsu Que é muito mais legal Ver uma trocação Do que a garração Exatamente O jiu-jitsu é bonito Para mim e para você Que a gente entende jiu-jitsu Mas quem não entende A pessoa que está vendo Na televisão O telespectador Ele É chato É chato Eu já Eu já Eu já vivenciei Assim Investiários do UFC O cara falou Só Falar para quem era Diz Ó Se tu ficar de muita luta Agarrado Não me importa Se tu vai ganhar Ou não Não me importa Se tu vai ganhar Se for aquela luta Chata de chão Tu não vem para cá Nunca mais Eu gosto de trocação Mesmo que tu perca Até rounds de 5 minutos Não dá para fazer nada É Tem Com certeza tem De novo Voltando O americano sabe fazer isso muito bem Ele quer criar um espetáculo E ele cria uma regra Uma regra que Brinda um pouco Esse lado Porque na verdade Nosso entendimento Inclusive do jiu-jitsu Como defesa pessoal A gente precisa De um elemento Que para muitos de fora ali Fica realmente um negócio chato Às vezes a gente precisa de tempo Né E Um contato físico ali Que tem muita coisa acontecendo Mas para quem está vendo de fora Ninguém está entendendo Porra nenhuma O que está acontecendo Exatamente Né Então porra Fica Monótono né Muitas vezes O público do jiu-jitsu é fiel Sim Porque entende um pouco aquilo ali É Eu acho que eles pensam errado Porque Tudo isso nasceu através do jiu-jitsu E A maioria das pessoas Que assistem o UFC São praticantes de jiu-jitsu Então por que fazer Contra o jiu-jitsu Porque o jiu-jitsu Ele continua Principalmente Fora do país Um esporte Para a classe média Para cima Não é Todo mundo lá nos Estados Unidos Que paga 150 dólares Para Assim Estou falando Uma mensalidade barata Para aprender jiu-jitsu Sim Tu vai numa cidade pequena De interior A mensalidade é no mínimo 150 dólares 120 a 150 dólares Não é todo mundo que pode As pessoas Ah Estados Unidos É o país Da oportunidade 90% dos americanos Ganham menos de 1.500 dólares Por mês Ou seja Tu vai tirar 10% Do que tu ganha Para pagar uma academia De jiu-jitsu Não é todo mundo Que faz isso Sim E o Desculpa Desculpa Os outros professores De outras lutas Mas o povo do jiu-jitsu É muito mais inteligente É muito mais Influenciador Sim Eu acho que Eles Tinham que criar um evento Que voltasse a ser round De 10 minutos Igual o Pride Sem tempo Ah vai ser chato Beleza Bota ali Vamos ver quem compra mais Tanto é que Quando teve as lutas Do Legends Lá em Abu Dhabi No qual eu lutei Porra O pessoal do Esporte TV Falou que teve mais público Do que o UFC E foi de manhã Exatamente Música 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 Música